O prefeito Edivan Brandão esteve nesta segunda-feira na Estrada do Leite, vindo de perto a situação onde a mesa havia cortado. O mesmo já determinou a construção de uma nova ponte de concreto voada São Paulo Apóstolo. Seu Fogoaió, um turista de ônibus que passa sempre pela Estrada do Leite, gostou da ideia de uma ponte de concreto, mas pede que seja feito um desvio para continuar passando enquanto a obra seja feita. Trabalha com certeza, né? Seria bom eles trabalhar numa parte da estrada para poder a gente ficar passando todos os dias, porque essa é uma estrada que passa muita gente todos os dias. Eles não deveriam cortar totalmente, né? E se cortar totalmente aí atrapalha demais. Aí seria bom se eles trabalhassem de um lado, de um lado no acesso de um lado da estrada, depois fazia o outro para ficar liberando para a gente ficar passando, né? É muita gente que passa aqui. Eu passo mesmo todos os dias aqui. Os engenheiros Pedro Vilar e Pernambuco dão detalhes sobre a obra. Isso, devido às complicações do inverno aí, né? A gente teve essa demanda aqui da Estrada do Leite, onde as bueiras existentes não comportaram a pressão da água, o nível que veio aumentando. Então, a gente decidiu, junto com o prefeito Edivan Brandão, a gente fez uma visita aqui na obra, e a gente decidiu fazer uma ponte de aterfatos pré-moldados, justamente para dar agilidade no serviço. E, com isso, também aumentamos a vazão da ponte para não ter eventuais problemas nos invernos futuros. Rapaz, a perspectiva é de, no máximo, 30 dias, entendeu? Porque o local está muito alagado, é um local difícil de se trabalhar de início, né? Nós vamos ter que fazer uma base bastante solidificada para aguentar o peso da estrutura e o peso dos caminhões que vão passar aqui em cima, entendeu? Nós vamos ter muito cuidado com essa base, que vai ser em cima de uma área alagada, vai demorar um pouco isso aí, mas depois que preparar a base, a estrutura de concreto já está toda pronta, entendeu? Então, terminando a base, que é o principal, o restante vai ser rápido. Eu acho que com 30 dias dá para a gente fazer isso aqui. Então, qual a mensagem que o senhor deixa aí para as comunidades que serão beneficiadas, que tem um pouco de paciência, que o problema está sendo resolvido? É, o povo tem que entender, né, que o prefeito está tentando resolver um problema, que é um problema já antigo, que esse bueiro já rompeu, não é a primeira vez, e agora ele vai fazer um serviço definitivo. Vai causar uma certa dificuldade para o povo, né, na travessia, mas logo que a gente terminar o serviço, vai ser um serviço para sempre, entendeu? Vai ser um serviço bem feito, que vai ficar permanente. O vereador Reginaldo do Poço destaca a iniciativa do prefeito Edivan Brandão em construir uma nova ponte. E aqui já estivemos com o prefeito, com o engenheiro Pedro, e hoje estamos aqui com a empresa que vai construir essa ponte agora, onde era o bueiro. Vamos construir agora uma ponte através da empresa, o engenheiro da empresa vai estar aqui. E a gente pede aqui a população dessa região, que tem um pouco de paciência, no prazo mínimo nós vamos entregar essa ponte para que possamos trafegar mais, essas pessoas trafegam com maior qualidade nessa região. E nós estamos acompanhando de perto. E com certeza, no prazo mínimo, nós iremos entregar essa ponte feita para toda essa região trafegar com qualidade na Estrada do Leite. A vice-prefeita Gracete Taduce acompanhou o prefeito Edivan Brandão, que é salto e importância da ponte para as comunidades da região. O prefeito Edivan é um prefeito que não para, é um prefeito que resolve as coisas. E hoje nós estamos aqui, né, na Estrada do São Paulo Aposta, nós estamos na Estrada do São Paulo Aposta, onde aqui, né, por conta das grandes chuvas, né, foi criado esse, não pode dizer, um buraco, uma clatéria, sei lá, a gente sabe nem dar o nome. A estrada realmente está faltando pouco para cortar. A gente nota, a força da água foi muito grande, levou todas as bueiras. E o prefeito está aqui hoje para tirar, acabar a bueira e colocar pontes. Essa não é a primeira, nós tivemos um problema sério ano passado na aldeia, não foi prefeito. E lá o prefeito fez a ponte de lá, está lá resolvido. A prefeita Edivan Brandão, após historiar o início da obra, deixa sua mensagem para as comunidades de São Paulo Apóstolo e região. A gente tem se preocupado para fazer o melhor pelo povo de Bacabal. As bueiras caíram, as fortes chuvas, da natureza, ninguém pode discutir o que vem da natureza. Mas nós já estamos aqui prontos para recuperar e desta vez, desta feita, fazer uma ponte concreta. Está aqui a empresa, todos os trabalhadores, as máquinas já estão aqui. E neste momento nós estamos autorizando o começo desta grande ponte para resolver este grande problema aqui desta região. E aí E aí E aí